Nós tínhamos também um propósito bem claro na eleição passada, que era de continuidade ao modelo de gestão que vinha sendo trabalhado em Pato Branco, que era um modelo de uma gestão pública que privilegia a eficiência, que privilegia a utilização de pessoas que sejam competentes tecnicamente nos cargos de confiança e um número reduzido de pessoas para que conseguisse se ter investimentos. E acredito que a gestão do ZUC deixou uma marca muito importante em Pato Branco nos oito anos que ele esteve à frente da prefeitura, que eu tive o privilégio de ser secretário, de implantar parque tecnológico, criação da Invento, junto com muitas outras pessoas, é claro. Então, a gente acreditava que aquele modelo de gestão era o melhor para Pato Branco e que vinha dando muito certo e que nós tínhamos clareza no que nós queríamos para o futuro de Pato Branco. Hoje eu poderia dizer para vocês que a gente visualizava ter já uma nova prefeitura, um contorno norte pronto, teatro, arena, terminal urbano, ou seja, uma série de coisas que nós imaginávamos que eram as nossas propostas de estarem aí já fazendo parte do cotidiano dos patobranquenses. E fiz uma campanha que também, na minha opinião, foi bastante exitosa, porque nunca tive envolvido em campanhas políticas anteriormente, né? E fiz 16.558 votos, fiz quase 38% dos votos, ou seja, foi uma votação bem expressiva, perdi por 3 mil e tantos votos. E a gente acredita que aquele projeto de visão de futuro, ele se perdeu nesses últimos três anos. Esse corte é um oferecimento da Publi TV.